E agora a gente entra então definitivamente nesse assunto feminicídios porque o número de casos registrados aqui em Santa Catarina esse ano impressiona e chama a atenção porque são relatos de vítimas que passam por situações de violência Veja na reportagem especial de Paulo Miller e Valdir Andrade está no Cidade Eu jogava água em mim Quando eu acordava, tem bom humor Eu jogava água Em primeiro lugar, o vizinho invaliu a minha casa e me estuprou Do conto de fadas, do conto de terror Essas mulheres são vítimas da violência de homens que aprisionaram elas em relacionamentos obsessivos e agressivos envolvidas em sentimentos de amor e ódio conseguiram escapar antes de um trágico fim Ele vivia dizendo que se eu saísse de casa, ele matava, matava o filho dele Agressões que destruíram a vida delas e a adolescência dessa jovem Uma garota de 16 anos, estuprada por um conhecido da família Eu estava quieto no meu canto, a gente estava na praia Ele veio passando a mão, brincadeirinhas Eu disse pra ele, para, 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 ele está passando no limite Ele me levou para o mato com uma faca e ele abusou de mim Longe do único filho e com medo de voltar para casa Ela vive há três meses em um local que acolhe mulheres vítimas de violência Ela foi casada durante 15 anos Apanhava e era humilhada pelo ex-marido que trancava a cozinha para a mulher não se alimentar Ele obrigava ela a tomar banho de água gelada e na cama chegava a jogar baldes de água enquanto dormia Ao pular do segundo andar da residência onde morava para fugir do agressor, machucou a cabeça E ficou com sequelas neurológicas E ele... Eu sempre estressado também Aí eu fiquei até com medo de ficar lá Morando lá Morrer, né? Acabar morrendo Ele te batia? Batia Essa outra mulher fugiu de Pernambuco para São Paulo e depois para Santa Catarina Ela tem 20 anos e foi estuprada três vezes Em primeiro lugar, o vizinho invadiu a minha casa e me estuprou Aí fiz o BO, fiz o exame de corpo de delito Mas não deu nada A polícia passa por ele e cumprimenta ele normal Não adiantou de nada Aí eu fugi Conheci um rapaz Comecei a enabler esse rapaz Aí eu fui morar com ele Eu não tinha para onde ir Aí começou os abusos Ele batia Me humilhava Me obrigava a ir para a cama com ele todo dia Se eu não fosse, ele me batia Fiquei sete meses nisso Aí eu fugi Vim para Santa Catarina sem roupa, sem calçado, sem celular, sem nada Só que no meio do caminho eu também vim com outro cara Um que falou que ia me ajudar Falou que aqui tinha emprego para mim Só que ele também abusou Também me estuprou no meio do caminho A Elizabeth perdeu o medo de aparecer É uma forma dela tentar ajudar outras mulheres Que como ela foram ou são vítimas de agressores Dentro da própria casa Ela vive com os filhos em uma casa de apoio a mulheres agredidas por homens Fez mais de 100 boletins de ocorrência contra o ex-companheiro E tem uma medida protetiva Que impede ele de se aproximar dela Essa medida protetiva não tem valor nenhum Para mim, pelo menos para mim, não serve para nada É só um papel Como disse o próprio policial, é só um papel Porque a justiça só vai fazer alguma coisa Depois que as mulheres estão esticadas no chão Ou numa UTI Que nem... Até eu fui parar na UTI e não me deram ajuda nenhuma Nem prenderam ele Ela acreditou que ele seria o príncipe encantado Mas o conto de fadas virou um pesadelo Ao chegar em Florianópolis e conhecer o ex-companheiro Também descobriu como o ciúme e as drogas Destroem uma vida em um piscar de olhos Agressão, fúria Ele me bateu muito Até que eu desmaiei Acredito que ele... Porque a gente só me roubou tudo E foi embora Acredito que ele pensou Que tinha me matado E fugiu E me deixou na rua Até que alguém me achou e me levou para o hospital Os relatos descrevem uma triste realidade A da violência doméstica Agressões que começam no seio familiar E podem se transformar em uma tragédia Especialistas da área da psicologia Analisam a violência contra a mulher Em um ciclo vicioso dividido em três fases A primeira é a da tensão Quando há ameaças para o término do relacionamento A segunda é a de ataques Com agressões físicas A terceira chamada de lua de mel É quando o agressor demonstra algum arrependimento Daquilo que fez Mas tudo volta para o estágio inicial E a roda continua a girar Até a última etapa ser menos frequente E as atitudes do agressor cada vez mais violentas E a única e talvez a melhor forma de interromper É denunciando essa mulher saindo e quebrando esse ciclo vicioso O feminicídio é um crime de ódio baseado no gênero Define o assassinato passional de mulheres Até a primeira quinzena de 2019 Nove feminicídios foram registrados em Santa Catarina Um a cada semana O número é o dobro do mesmo período do ano passado Para o Ministério Público de Santa Catarina Há deficiências no atendimento das vítimas Seja nas delegacias ou no Poder Judiciário A Lei Maria da Penha Ela manda que o Poder Judiciário Estabeleça várias especializadas No combate à violência doméstica Hoje a maior parte das varas Que detêm essa atribuição De combate à violência doméstica Elas acabam acumulando com outras atribuições E nesse caso o que nós verificamos É que a parte do combate à violência doméstica Os processos envolvendo violência doméstica Acabam se tornando apenas mais um processo E gerando assim um trâmite muito mais lento Com uma resposta do Estado muito mais morosa Há 16 anos Maria Olinda está à frente de uma ONG Que apoia mulheres vítimas de violência Mais de 230 foram atendidas pela organização Por questões de segurança O local e o nome da instituição Vão ser preservados Essas mulheres elas chegam para nós fragilizadas Completamente dependentes de um apoio De um carinho Muitas vezes de pés no chão Somente com a roupa do corpo Com os seus filhos juntos E aqui elas recebem todo o apoio necessário Para que exista uma real mudança De vida, de comportamentos As vítimas tentam encontrar forças Para recuperar a vida Resgatar o sorriso E os motivos para acreditar na justiça Uma tarefa que para elas Nem sempre é fácil Queremos ser o sexo forte Mas não é discriminada totalmente Enquanto o sistema continua assim E realmente o agressor não seja punido Não vai mudar Porque o homem sabe Que ele não vai ser o homem E aí E aí